A Receita Federal acredita hoje as restituições do quinto lote do Imposto de Renda. Mais de um milhão e meio de contribuintes vão receber um montante de que totaliza quase um bilhão e meio de reais. Estão incluídos nesse lote mais oito mil contribuintes beneficiados pelo Estatuto do Idoso de 2003. Para saber se teve a declaração liberada, basta acessar o site da Receita ou ligar para o Receita Fone, no número 146.